Está preso o homem suspeito de matar a mulher em Malacaxeta. Ele foi detido pela polícia militar em Caturgi, de acordo com os militares. Ele é envolvido com vários crimes em municípios diferentes, né? O Fantônio Peço tem mais informações sobre essa prisão e, claro, vai falar também sobre o que a polícia está dizendo que é uma extensa ficha criminal desse suspeito, né, Fantônio? A gente fala suspeito por questão de protocolo, né, Fantônio? Muito bem, Nicomédias, esse homem de 36 anos foi preso na cidade de Caturgi por equipes da polícia militar que estavam no encalço desse cidadão. Ele, quando foi percebido no centro de Caturgi, ele tentou despistar os policiais, entrou no estabelecimento comercial, mas o local foi cercado e, ao se ver diante dos policiais, ele falou que já sabia o que estava acontecendo. Aí, perguntado sobre o que ele fez, por que que ele fez aquelas perguntas de praxe, por que que você fez isso, por que que você está aqui. Não, ele pegou e disse que só falava na delegacia. Mas, não seja por isso. Então, ele foi transferido de Caturgi para Malacaxeta para ser apresentado ao delegado lá de Malacaxeta para dar as explicações sobre a morte da Ana Maria Gonçalves da Cruz de 53 anos. O crime aconteceu dentro da casa dela e a vítima, a Ana Maria, ela foi assassinada em Comércio. Pode-se dizer com requintes de crueldade, porque além de ser golpeada várias vezes com uma faca, ainda sofreu golpes pelo corpo com uma pedra, principalmente na cabeça, no rosto e, a partir daí, o cidadão fugiu. Mas quem é esse cidadão, Nicometes? É uma pessoa com quem a vítima teve, iniciou um relacionamento no último dia 15 de janeiro, segundo relatório policial, mas um relacionamento conturbado, com, possivelmente, por motivos de ciúmes, haviam vários desentendimentos, até que chegou a esse ponto indesejável, Nicometes. É o primeiro feminicídio registrado no Nordeste Mineiro no ano de 2024 e a polícia foi levantar o histórico do cidadão. E aí, Nicometes, olha só, ele tem passagens por Poté, Caturgi, Itambacuri, Frei Gaspar e Padre Paraíso. Todas as cidades têm lá o nome dele envolvido em algum tipo de delito, de crime, de alguma situação. A polícia agora, civil, vai fazer a investigação a respeito do caso. O cidadão foi colocado no presídio de Malacacheta à disposição e o que se espera, Nicometes, é que ele explique por que dessa violência toda contra essa mulher. Os filhos ficaram bastante transtornados com a situação, igual a Malacacheta, um crime inusitado, Nicometes. E a violência desse homem, desse suspeito contra essa mulher. Então, vamos aguardar agora o avançar das investigações para saber outros detalhes a respeito. E o que se pede, Nicometes, é que as mulheres não aceitem esse tipo de comportamento de homem violento. O homem não tem título de propriedade da mulher, ele apenas se relaciona com a pessoa. Então, não aceite qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica. Então, a mulher tem que ser preservada, respeitada e existem dispositivos até mesmo para que as pessoas possam denunciar. Se você percebeu, se você desconfiou, diz que anonimamente, informe as autoridades para fazer uma verificação. Isso não é entrar na intimidade da pessoa, não. É talvez salvar a vida da pessoa que, às vezes, por algum motivo ou outro, está ali naquele processo de controle, domínio. Então, vamos, Nicometes, começar a trabalhar essa questão agora no mês de janeiro. Diga não à violência contra a mulher. E se a pessoa que está lá envolvida no relacionamento não percebe isso, que quem perceber, tome essa decisão, salve uma vida, Nicometes. É, com certeza, é, Fantônio. O caso vai se desdobrando, né? Vai chegando aí um desfecho final, né? A tragédia já aconteceu, né? Lamentável. Passa para a Malacaxeta, hein, Fantônio? Passa para a região toda aí, né? Obrigado, viu, meu amigo?